Salve meu povo, sejam todos bem-vindos ao canal. Estamos hoje aqui no Parque dos Ventos, localizado de frente para o mar, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Um espaço perfeito para quem curte levar a criançada para brincar, praticar esportes, relaxar e fazer um piquenique. É diversão para todas as idades. Eu curti bastante. São 14 opções de lazer e espaços esportivos, como ciclovias, parquinhos, quadras e anfiteatro. Olha que linda essa pista de patinação. Ah, e se você não tem bicicleta, skate ou patins, não se preocupe. Tem um pessoal locando tudo isso. E ainda tem patinete elétrica. Olha que top esse espaço, destinado exclusivamente à prática do pacô. Tem também espaço para a prática de rapel e pista de skate. Esse playground a criançada adora. Tchau. 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 Vamos aproveitar a oportunidade e mostrar também o novo Centro de Convenções de Salvador. Olha só que máximo. Tá rolando desde ontem o festival Tamo Junto Nesse Game. Um evento esportivo que vai até domingo, dia 27 de agosto, com diversas modalidades de esporte, inclusive com a sétima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia aberto, top 12. Vou deixar na descrição do vídeo o site onde se cadastrar para ter direito ao ingresso do evento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau.